Doutor Marcos Vinícius, a gente tem observado um acirramento das discussões com relação a relação da ESA e Cajepa. Todo mundo sabe que há anos, desde 2006, a Cajepa entrega água pronta ao da ESA. No entanto, tem se alastrado os problemas com relação ao abastecimento. E hoje, no nosso programa, o diretor de operações, Joaquim Almeida, declarou que a água destinada pela Cajepa para o da ESA é suficiente para abastecer uma cidade com 80 mil habitantes, sem racionamentos, e o da ESA não consegue suprir essa demanda. Como é que está essa situação? Há, finalmente, para a população do Sousa, uma resposta com relação a essa possibilidade de acerto de contas, de confronto de contas e uma solução para tal problema? Veja só, primeiro eu só falo a respeito do que diz respeito à Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Então, deixando claro que eu não vou falar sobre da ESA, não vou deixar nenhuma observação, porque cabe a quem administra responder pelas questões de distribuição. O que é que eu tenho para responder para a população de Sousa? Que a água que nós entregamos, bruta, ou seja, água em quantidade, está adequada ao consumo, em quantidade suficiente para abastecer a cidade de Sousa. Então, eu dou por encerrado esse assunto em relação à Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, está certo? Porque, assim, a gente não vai entrar numa discussão que não nos desrespeite. Então, o que importa é dizer que essa situação está sendo entregue e que é ponto pacífico, cabe ao da ESA responder aquelas questões de distribuição, a qual ela tem as atribuições, nós não vamos entrar nesse mérito, assim como eu respondo pelo abastecimento de João Pessoa, como eu respondo por outros abastecimentos, então eu coleto, trato, distribuo. Então, a responsabilidade pelo processo todo é meu. Como a gente só tem um pedaço do processo de Sousa, então nós não vamos entrar no mérito, até porque existem algumas ações administrativas que cabem à da ESA, que nós não entramos, até por uma questão, eu digo que cada um, o administrador, sabe o sapato anda aperta e eu me limito muito a falar sobre o nosso processo. Então, aquilo que foi destinado pelo Comitê de Bacia está sendo entregue, nós vamos cumprir o que está sendo colocado, já estamos cumprindo, aliás, então nós não vamos entrar mais nessa discussão. Os 10 litros por segundo que o da ESA solicitou à Cajepa, inicialmente foi negado pela direção de operações, o que aconteceu que depois o pedido foi atendido? Na realidade, veja só, existe um comitê de bacias que faz a delegação da outorga da água, certo? Naquele momento havia um condicionamento, né, podíamos ou não entregar, e fomos convencidos de que precisava naquele momento, eu não vejo nenhum tipo de problema em se resolver isso, não. Obrigado. Obrigado.